Saudações amigas, Camaleão aqui E no vídeo de hoje pessoal, venho fazer um aviso pra vocês Pra vocês ficarem antenados e porque hoje não teve vídeo, tá? É o seguinte pessoal, meu 3DS queimou Antes mesmo de eu tentar abrir, lembra que eu falei pra vocês que eu precisava consertar ele? Ele tava dando alguns problemas, então Ele acabou resolvendo morrer mesmo antes que eu abrisse ele Eu tentei abrir pra ver o que tinha acontecido Mas aparentemente foi um problema com a placa dele mesmo Não a placa de captura, mas sim a placa mãe do 3DS, tá? Então aparentemente já era o 3DS Então já fiz uma compra de um novo 3DS com placa, tá? E eu queria deixar avisado pra vocês que a série de Pokémon Super Mystery Dungeon Vai entrar agora numa pausa enorme Mas semana que vem eu venho com uma nova série pro canal Pra suprir essa situação, beleza? Beleza então Além disso pessoal, eu quero também avisar pra vocês Que não se preocupar com a respeito do 3DS Que eu vou dar um jeito Provavelmente vai demorar de uma semana até um ou dois meses Varia bastante, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês também É a respeito de ontem, do meu vídeo de ontem Que aparentemente o Greninja vai acabar ganhando mesmo E eu vou acabar sorteando ele, tá? O sorteio tá no link na descrição do vídeo do unboxing de ontem Beleza? Beleza E aí eu não tive tempo pra fazer vídeo hoje Porque hoje foi um dia muito corrido Como eu tinha dito ontem naquele vídeo E eu queria deixar isso claro pra vocês E pessoal, eu acho que é só isso mesmo que eu tinha pra falar pra vocês Ah, eu não tava tremendo ontem, cara Tipo assim, eu tava tremendo Mas eu não tenho problemas de tremer não, viu? É que o meu braço tava apoiado num lugar muito ruim E como tava doendo e eu tava fazendo força pra montar Ele acabava ficando trêmulo Porque eu tentava ficar equilibrando assim E tava super desconfortável Mas não, eu tô bem, eu não tô doente Nem com algum problema na mão Que eu fico chacoalhando, tá? Tá tudo ok Enfim, pessoal É isso que eu queria falar pra vocês Perdão a respeito disso Mas queria deixar vocês antenados a respeito disso E eu acho que é isso aí Beleza? Então, Camaleão vai ficando por aqui A gente se vê logo, logo Amanhã provavelmente já tem vídeo Provavelmente já tem até review E a gente vai conversar mais sobre o mundo Pokémon Ok? Então é isso, pessoal Camaleão vai ficando por aqui Não esquece de participar do sorteio Que tá no vídeo, no último vídeo E a gente se vê logo, logo Aqui no canal do Camaleão Um abraço, amigos Tchau